Boa noite galera, que alegria estar aqui com vocês Em mais uma quinta-feira, em mais uma noite maravilhosa Aqui neste solo sagrado que vocês já estão acostumados Na Rádio Black Samba, no programa A Força do Samba Obrigado por vocês estarem comigo aqui, tá? Espero que vocês compartilhem esse trabalho, por favor Vamos compartilhar para que a nossa live cresça, a nossa rádio cresceu bastante E que a gente apareça em muitos e muitos lugares aí, infinitos Tudo bom com vocês? Boa noite mesmo, de coração Estou feliz de estar com vocês aqui em mais uma live do programa A Força do Samba E hoje nós iremos também colocar aí alguns chorinhos Para vocês relembrarem, para aqueles que não conhecem aí vão conhecer Vamos curtir, chorinho é o que fomentou o nosso samba também Que nos deu força, resistência, tá bom? Então, teremos aqui Tico Tico no Fubá, Noites Cariocas, Naquele Tempo, Delicado, Brasileirinho E teremos três clipes também Um clipe com Jorginho Sorriso e Pimpolho do Arte Popular Márcia Ébano e uma rapaziada lá do Rio de Janeiro, Grupo Canto da Cor Tudo bem para vocês? Comentem, tá? Compartilhem esse trabalho aí Que será muito bacana E lembrando que dia 15 estaremos no quarto aniversário da Rádio Black Samba No Teatro Adamastor em Guarulhos, tá? Em Guarulhos, Teatro Adamastor A partir das 15 horas da tarde Teremos muitas atrações maravilhosas que vocês irão gostar muito Vocês estão convidados Entrada Franca, tá? Gratuita Eu aguardo vocês lá, tá? Teremos rap, hip hop, rock and roll, reggae Muito samba, tá? Teremos lá uma apresentação especial do nosso querido Ricardo Reis Todos são? Vamos começar aí com o chorinho? Vamos de dois chorinhos aí Logo com dois chorinhos Zequinha de Abreu e Jacó do Bandolim Zequinha de Abreu Tico Tico no Fubá E Jacó do Bandolim Noites Cariocas Vamos que vamos 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 E aí É isso aí galera, estamos aqui no aguardo aí De música boa De chorinho Estamos aqui Na Rádio Black Sampa Ó Eu espero vocês, hein No teatro Adamastor Domingo às 15 horas da tarde O teatro Adamastor, tá, pra você que não sabe Fica no teatro No teatro No centro de Guarulhos Centro de Guarulhos Teatro Adamastor Olha quem está chegando Aqui na nossa rádio Grande Noronha Noronha, faz tempo em Noronha Noronha acompanhado De sua querida Escudeira É isso aí Vamos que vamos, pessoal Ao vivo é assim, né Quem faz, quem trabalha Bonito, correto E tem coragem de estar aqui ao vivo Essas coisas acontecem Vamos lá então Vambora Vambora Acabar Veja A CIDADE NO BRASIL 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 Já é de casa É, eu agradeço, assim, eu tô um pouco sumido devido às minhas outras atividades, né, no meu trabalho Mas a gente não esquece, vai acompanhando pela internet, né, um grande abraço ao meu amigo Rico de Carvalho Alô, Revista Cavaco de Prato, esse novo projeto da sua produtora, Rico, parabéns pra você Ao meu amigo lá, o Robson Frota, da Easy General Que também tem uns novos projetos, que tô acompanhando tudo pela internet E, como sempre, a força do samba, através da sua imagem, da sua pessoa Sempre presente lá com a rapaziada nessas parcerias, né Agradecer ao César Tex e toda a sua equipe, viu, César Pelo carinho de sempre A galera hoje que tá à visita, que veio de Brasília, né, da unidade de lá Big Jam, rapaziada que comanda a Rádio Black Samba Ó, pra vocês que não sabem, nós temos uma filial em Brasília, tá No município, né, de Ceilândia Ceilândia, quem está no comando lá é o nosso grande Big Jam Que estará em nosso aniversário de quarto ano de aniversário da Rádio Black Samba 15 do 3, tá, no Teatro Adamastor, em Guarulhos, centro de Guarulhos Vocês todos estão convidados, tá bom? É... Posso dar um recadinho aqui pra... Vambora Pros nossos espectadores aí da Rádio Black Samba e do programa Força do Samba Pode Amanhã vai ter um evento em homenagem às mulheres Lá na Adamastor Centro, a partir das 20 horas Uma amiga minha, a Alessandra, que ela é DJ, cantora do segmento do sertanejo, né Ela me fez um convite, então aproveitando, já que você me chamou aqui pra sentar aqui Conversar com vocês, dar esse alô pra galera de Guarulhos aí que tá de boa entrada, é franca E também será no Teatro Adamastor, ó, olha que legal Que legal A responsabilidade e o local, pra você que não conhece, tem muitos eventos, é muito gostoso Profissional, tá, é um teatro de primeira qualidade É, bem confortável, amplo e pronto lá pra receber todos vocês, tá bom? Produção, vamos agora então tocar aí um pouquinho De Jacó do Bandolim com a música, né Noites Cariocas 1960, hein, que bacana Um grande choro Esse choro, ele é, ele é muito lindo, gostoso de ouvir, né E dançante também, viu E aquele pandeirinho de couro legal, né Isso Vai na alma da gente, né É pra vocês, tá pessoal, um programa especial Que o programa, a força do samba é assim, é bem eclético, tá Ah, tá, beleza A produção tá ali preparando um trabalho aí O trabalho com o Jacó do Bandolim De 1960, Noites Cariocas Muitos conhecem, muitos não conhecem Muita gente não conhece, né Então, a gente faz votos que poderia ter curso de música dentro das escolas Para os nossos jovens aprenderem com a nossa cultura Antigamente tinha no Oronha, eu lembro que lá no ginásio, né Quinta série, sexta série, tinha, tinha música Então, eu já no meu tempo, já não tinha música mais Os meus irmãos mais velhos, eles estudaram música no colégio, entendeu Mas eu já peguei, na minha época já não tinha mais, infelizmente Eu fui estudar música depois dos 20 anos, por recursos próprios Bacana, vamos lá, com vocês então Jacó do Bandolim, Noites Cariocas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Maria das Dores, Maria Dolor, Maria mil vezes, Maria, para o João, ninguém. Maria das Dores, Maria Dolor, Maria mil vezes, Maria, para o João, ninguém. Mas depois, depois que a minha volta bandeira, resolveu me dar bandeira, resolveu me abandonar. Maldada, malvada, ela se fez engraçada, acabou com a graça do meu olhar. Maldada, malvada, ela se fez engraçada, acabou com a graça do meu olhar. Ela é divina, fanta de caminho, não tem nada, bateu no fundo do cérebro, bota a margem do que não vai acabar. Deixou o bilhete o brilhido dizendo assim, segue a sua filha que eu não sou, Maria, se esqueça de mim. Deixou o bilhete o brilhido dizendo assim, segue a sua filha que eu não sou, Maria, se esqueça de mim. Maria das Dois, Maria Dolor, Maria mil vezes Maria, para o João ninguém Maria das Dois, Maria Dolor, Maria mil vezes Maria, para o João ninguém Para o João ninguém Para o João ninguém Boa noite, boa noite Para você que está chegando agora Na nossa live Muito obrigado mais uma vez Estamos aqui nesse solo sagrado Da Rádio Black Sampa Onde já passaram muita gente boa Muitos artistas de qualidade E é uma continuação Muito obrigado Por vocês estarem aqui comigo Drico Mariano, para você que me conhece Para você que não me conhece Eu também sou o Drico Mariano Do programa A Força do Samba Hoje aqui Chegou aí Isso que é legal, do nada chegam os parceiros Pessoal que é do Samba Resistência, Noronha aqui conosco Vamos dar uma boa noite Aqui para a galera Alexandro, boa noite Mais uma quinta A Força do Samba, Robertinho Da Coab 1, um abraço Robertinho, Alexandre e Robertinho São parceiros da hora mesmo Não me deixam só aqui não Drico, já virou rotina E desafiou a Força do Samba A melhor do Brasil Obrigado, Alexandre Olha o Will do Reco aí Da comunidade Bacana Malandro Um dos melhores Caras que Executam o instrumento Chamado Reco Reco aí Salve, Noronha Olha aí, Noronha Tá famoso, hein Obrigado, querida Olha o Gian Souza Gian Souza Big Gian Nosso querido Big Gian Também está por aí Boa noite, Gian Souza Olha o Virarou Isso mesmo, Dico Mariano Quebra tudo Quem mais? Olha o Pepe aí O Pepe do mesa de bar Boa noite, Pepe Tá show de bola Compadre Bororó na área também Recebi, ó Falar do Pepe Recebi um convite muito bacana aí De uma instituição Que está em mais de 190 países Está no Brasil aqui Há quase 100 anos Só que eu preciso Eu já recebi formalmente A direção da rádio já sabe Já me liberou Mas eu ainda não posso falar que Só depois de um café da manhã Que nós teremos aí sim Mas já está tudo No papel aí Tudo isso por intermédio Hoje Pessoal, vou continuar dando Boa noite, hein Por intermédio da Rádio Black Sampa Hoje estou trabalhando Vou trabalhar com essa instituição Estou fazendo um trabalho também Sendo convidado A casa também me liberou aí Para estar na Produtora Da revista Cavaco de Prata Trabalhando lá Só tenho a agradecer A este solo aqui, ó Solo aqui Até eu ficar velhinho Né, velhinho Aqui, para quem não sabe, né, Drico Aqui a gente está em casa As portas estão abertas Hoje tem um Tem um lindo espaço aqui Para você Que é público Que fica aí em casa Vem ver pessoalmente Vem para cá Vem curtir aqui a galera Né, vem curtir A grade de programação Da rádio Que essa semana Eu fiz um up Lá na internet Que tem vários programas Que tem vários programas Tem novos programas Né, tem a Os clipes do pessoal Que é o dos independentes Que está bombando aí Né, então assim a gente É Tem gospel Programa gosto Programa de empreendedorismo Programa de samba Rock and roll Hip hop Clipes black samba Games E tem Bom, de tudo um pouquinho Que você vai Vai se deliciar aí É Todos os dias É Entra É Baixe nosso aplicativo Entre no No Instagram No YouTube Que tem vários trabalhos aí Interaja também com a rádio Né, porque a galera aqui Está de braços abertos Esperando vocês Né, a interação de vocês Com os programas Né, participar Votando nos clipes É Mencionando o que vocês Estão achando dos programas Porque a rádio black samba Ela trabalha Para você Que está em casa aí Acompanhando Pela internet Todo o trabalho Aqui é A rapaziada Trabalha duro Mas pensando em vocês Tá bom Ó O Alexandre É um cara muito bacana Fã do grupo samba more Fã do programa Força do samba Fã da nossa rádio É um cara que conheceu O nosso trabalho aí E não tem muito tempo Mas vestiu a camisa Da rádio black samba Do grupo samba more Do programa Força do samba Ele está dizendo Drico Dá um salve aí Para Para A galera Do bar do cá Tô aqui Vendo Vendo A live Tomando aquela gelada Com a rapaziada Aí rapaziada Boa noite aí Ó Façam igual o Noronha Tá Que nós estamos falando aqui Temos convidado vocês Em todos os programas Da rádio black samba Nós temos aqui um auditório Que dá para você vir E Trocar uma ideia Assistir ao vivo Que o Noronha chegou Estava ali Estão o pessoal de Ceilândia Tá De Brasília Ceilândia Big John e companhia Estão aqui Já O pessoal Tá chegando Para O quarto aniversário Da rádio black samba Então aqui Estava bem animado Pessoal Já falei hein Meu Pessoal de Ceilândia Veio Tem que pagar Cerveja Para nós Brincadeiras Na parte aí Mas tem sim Aqui uma gelada Tem água Tem suco Tem salgado E é domingo agora né A festa de aniversário Domingo agora A partir das 14 horas Eu vi É Eu vou estar com um compromisso Importante Vou tentar passar aqui Depois das 6 horas É E vai até as 22 Então Você que está em casa aí Você pode vir aqui Vai ter rap Vai ter samba Vai ter o pessoal do rock Do pop rock Tem espaço gourmet Pode vir aí Com o estômago vazio Vem pra cá Vem curtir pra cá E vem curtir Porque aqui tem um espaço Pra você comer Ficar à vontade Sentir-se em casa Ó Enquanto o Norém Estava falando aí Estava aqui Lendo pra dar Mais um Continuando Boa noite Renata Romano Boa noite Renata É Pepe Rodrigues Hoje é aniversário Do grande amigo Moisés da Rocha Moisés da Rocha Parabéns Tá Que bacana hein Um dos maiores Gradialistas aí Do rádio Né Com um grande foco No samba Cleber Marinho Salve Drico Boa noite Dulce Serafim Nossa Dona Dulce Minha prima Olha ela aí Olha o Joaquim Noronha Que está online também Canal Vanda Clemente ali Dando aquele suporte Ó O Pepe está te mandando Parabéns Meu amigo Joaquim Noronha Obrigado Pepe Jean Souza Programa mais louco Do Brasil Sou fã Desta rádio Black Samba Obrigado Olha o Pepe aí Grupo Mesa de Bar Na área O Wilson Olha o Wilson aí Conosco Lá do Vai Vai Nego Vai do Vai Vai Hoje está lá na Velha Guarda Velha Guarda Fizemos muito Quando fazíamos show Com a Vai Vai Com a nossa aula de pandeiro Que nós fazíamos A pirâmide Então a gente viajava aí Com o time de show Da Vai Vai Boa noite Wilson Olha a Renata Romano Parabéns pelo programa Está convidada Para vir aqui Renata É João É João Joacordes Parabéns amigo Boa noite Silvana Posidônio Boa noite Uberaba Minha família é de Uberaba O pessoal de Uberaba Aqui também Triângulo Mineiro Boa noite prima Dá um beijo em todos aí Silvana Posidônio Jardim Iguatemi Olha o Jardim Iguatemi Aí também conosco Boa noite a todos vocês Obrigado pela audiência Eu peço que vocês Compartilhem Compartilhem esse trabalho Aqui por favor E agora Nós iremos aí Tocar mais um chorinho Aí Agora nós iremos para Iremos tocar Pixinguinha É Naquele tempo E depois Nós teremos Valdir de Azevedo Brasileirinho Mas primeiro iremos de Pixinguinha Pixinguinha naquele tempo Vamos lá Então Para vocês Se deliciarem com esse Estilo musical Chorinho Música Música Amém. 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 Opa, que delícia, hein? Mais um chorinho aí, hein? Pixinguinha naquele tempo, 1962. Que deleite, que bacana. Muita gente fala hoje de happy hour, mas naquele tempo o pessoal no fim de tarde ia para os bares de calçada que tinha muito, né? Os coretos, ou então na praça, e ouviu uma roda de choro, que era o happy hour da época, né? Que bacana. E nós temos aqui na... Ó, a Rádio Black Sampa está situada na cidade de Guarulhos, tá? Rua Roberto Tadeu Fornazari, número 18, centro de Guarulhos. E nós temos um outro teatro muito interessante aqui na cidade de Guarulhos, de nome Teatro Padre Bento, onde também já foi um cinema. Já foi um cinema. E hoje nós temos lá, eu não sei se é o terceiro domingo do mês ou o segundo domingo, uma roda de chorinho, só com feras. Só com feras. Então, para as pessoas saberem, acessem a página da Secretaria da Cultura pela internet, que lá sai toda a programação lá do teatro. Secretaria da Cultura do município de Guarulhos, tá? A cidade de Guarulhos. Ó, aqui, temos aqui o Rei Nilson, Santo Silva. Boa noite, Drico, Noronha. Forte abraço. Você é fera, manda muito bem no banjo, Noronha. Tá? Você. Precisa fazer uma roda de samba aqui no Jardim Otáua, Cumbica. Tem uma praça aqui muito boa para isso. É lá no meu pedaço, né? Lá eu cresci, são 52 anos de Cumbica e região. Então, a galera me conhece. Fico feliz. Um abraço aí, Ronilson, pela audiência aqui do programa Força do Samba, que hoje está com a força do choro, né? E é bacana. E obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, a nossa comunidade da escola de samba, a Cacique, lá de Cumbica, né? Que participou com a Toque Final, no evento da Toque Final Pimentas, na semana passada. Um grande abraço a todos da comunidade de Cumbica, Irapuru, Otáua, né? E região aí todinha. Obrigado pelo carinho, o respeito que a galera tem por mim lá, que eu agradeço bastante. E então, só lembrando que vocês, audiência, estão acostumados a ver samba ao vivo aqui. De vez em quando, acho que foi a quarta vez que eu faço assim uma live, tocando alguns vídeos aí, tocando uma música. Não, de vez em quando, depois do novo formato, mas quando eu comecei era assim, tá? Aqui batendo um papo e só rolando música. Olha, já estava esquecendo. Dá até saudade, né? Dá saudade. Dá saudade, porque o começo de uma estrada, ela é muito difícil, e ela nos premia com as estrelas que nós ganhamos no futuro, quando atingimos o êxito, né? É, porque aí a galera foi conhecendo o trabalho, foi conhecendo o trabalho, aí, vamos fazer ao vivo? Aí veio um, veio outro, aí ficou aquela febre, né? Que nem a agenda, está para... fechei maio, mês 5 já, galera querendo vir, já conversando com outros aí, aí tem aqui o convite da rádio aí, para trabalhar com outro formato aí também, e temos aqui os 10 independentes do rap, estamos tentando aí implantar os 10 independentes do samba, estou conversando com algumas pessoas aí, que estão comprando a ideia, trazer aí as comunidades, também num sábado e num domingo aqui, três comunidades ao mesmo tempo, para vir fazer aqui uma tarde gostosa aí, na Rádio Black Samba, e são comunidades que já vieram aqui, que já conhecem a casa, que sabem a qualidade, e sabem que é bem divulgado, vai ser bem divulgado o trabalho deles, então estão sempre aí conosco. Olha o João, João Alexandre, está aqui também assistindo conosco, boa noite, João. E agora, Noronha, nós iremos aí para a quinta música, é Valdir de Azevedo, Brasileirinho, 1960 a produção, hora que você quiser, nossa técnica aí, Valdir de Azevedo, Brasileirinho, para vocês, 1960. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eita que gostoso, hein? Esse acho que é o mais conhecido, quando se fala em chorinho, aqueles que, os mais jovens aí, fala brasileirinho. É, exatamente. O brasileirinho é uma unanimidade na cultura nacional. Pessoas do clássico aos gêneros mais populares tocaram ou cantam o brasileirinho até hoje. E pianistas, pessoal que tocam instrumentos de corda em orquestras, instrumentos de sopro, flautistas, clarinetistas e assim por diante. E também, lembrando do Carnaval da Bahia com Armandinho, quem que não lembra do trio elétrico lá, eles chamavam de pau elétrico, né? O primeiro instrumento elétrico. E o brasileirinho era sempre o mais tocado, era o mais pedido. Então, ele é uma unanimidade, é uma relíquia aí que o Valdir deixou pra todos nós, né? Vai passar daqui 100 anos e ele ainda vai continuar sendo tocado, talvez até muito mais. Em 1960 conhecemos esse brasileirinho, hein? Esse chorinho gostoso, brasileirinho. Bom, quem chegou aí na nossa live? O João Alexandre, boa noite. Ei, Nilson, Noronha. Faz uma palinha pra nós no banjo. Luciano, olha o Romeu Lins aí também. O Romeu Lins já participou de, vai das lives aqui em nossa rádio. Grande Romeu Lins, um abraço, meu amigo. Olha o Gerson Frois, do Samba do Sino. Já fomos companheiros de grupo aí, fizemos live shows. Já fiz cobertura aqui pela Noronha Produções, do Samba do Sino aqui, hein? Oh, que bacana. Uma linda festa. Valdeci, lá do Rio de Janeiro, grande amigo, Valdeci, hein? Grande abraço aos cariocas, aí meu amigo Elton Lopes, aí Valéria Beatriz, um abraço. Lá da Ilha do Governador. Valdeci, um abraço, Valdeci, muito obrigado. Olha, Eurípia Reis aí sempre está conosco. É uma grande amiga minha aí do Facebook. Ela sempre acompanha todo o trabalho que envolve a Noronha Produções aí. Sempre é uma senhora, mas ela adora o Samba. Então ela acompanha tudo que a gente põe aí na internet. E a gente fica grato pelo carinho. Viu, Eurípio? Um abraço. Ó, estamos aqui todas as quintas-feiras, tá pessoal? Todas as quintas-feiras. Acompanhem nosso trabalho. E ó, venham pra cá. O endereço da rádio, tá? Na cidade de Guarulhos, rua Roberto Tadeu Fornazari, número 18, centro de Guarulhos. Antiga Rua do Cano, tá? Venham pra cá, nós temos aqui um auditório que dá pra vocês assistirem aqui, arriscar uns passinhos, conversar, trocar ideia, conhecer gente boa, fazer boas amizades. Ao vivo, ao vivo. E detalhe, em todos os programas você tem a oportunidade de estar aqui, tá? Você aí que está nos vendo e nos ouvindo, tá? Muito obrigado mesmo de coração. A Bibi Pantera também aí, ó. Bibi Pantera. Um abraço, Bibi. Samba do Sino também. Ó, hoje aí, ó. Gerson Flores. Ó, Frois. Gerson Frois. Bibi Pantera. Drico Mariano. Samba do Sino na área. Só fera, rapaziada aí. Só fera. E a Bibi, ela está logo mais aí, está no forno aí o trabalho que ela está fazendo. Ela me mostrou as músicas, ela me mandou aí. Coisa boa, hein? Coisa boa, Bibi. Parabéns, hein? O que a gente só podia esperar, né? Com a galera com a qualidade que eles têm, né? A Bibi, o trabalho dela. A gente só espera que realmente só vai vir coisa boa, né? Só coisa boa. Quem mais aqui, ó? Valdeci, Taí, Bibi Pantera. Muita gente boa. Enquanto isso, tá? Vamos assistir agora. Será o videoclipe do Jorginho Sorriso. É um artista também que esteve aqui conosco várias vezes. Sempre que eu preciso dele. Um mãozaço, né, cara? E ele gravou, a carreira dele está numa crescente bacana. Eu estava com ele aí, domingo, lá no Ponte 08, ali na Ticoatira, onde ele foi fazer um show. E estávamos lembrando, pô, Rodrigo, ele falava assim, pô, Rodrigo, quando eu estava aí roendo osso, eram poucos que davam oportunidade. E várias vezes, aí acho que umas 4, 5, eu fui lá no seu programa, você sempre abriu as portas. Esteve, lembra a produção, César Tec, esteve no aniversário da Rádio Black Sampa, Jorginho Sorriso, e hoje nós iremos assistir um clipe onde ele tem um parceiro dele muito bacana, que é o Pimpolho do Arte Popular. Eu vi a matéria na internet e fiquei feliz pelo nosso amigo Jorginho Sorriso, que batalha bastante, né? E um padrinho desse aí dá aquele impulso, né? E até eu, ele deixou aparecer no videoclipe dele, até eu estou lá. Opa, esse é o... Vamos lá, produção? Jorginho Sorriso, clipe Tô Solteiro. Participação de Pimpolho do Arte Popular. Ô, Jorginho, eu estou sabendo que você está solteiro na balada, moleque. É, meu parceiro, esse negócio de casamento não tá dando certo pra mim, não. Mas tem que dar uma segurada. Vem conta essa história aí, pai. O negócio é tirar onda, meu parceiro. Lembrar tudo na balada junto contigo e já era. Gente, vai segurar. Mais uma vez, voltei de madrugada pra casa. Eu tô solteiro, agora ninguém pode dizer nada. Eu tô na boa, curtindo a minha vida por aí. Eu decidi que vou me divertir. Tirando onda, curtindo a minha vida de montão. Até tranquei a porta do meu coração. Mais uma vez, voltei de madrugada pra casa. Eu tô solteiro, agora ninguém pode dizer nada. Eu tô na boa, curtindo a minha vida por aí. Eu decidi que vou me divertir. Eu tô solteiro, mesmo? Deixando a pista, pô. Tirando onda, curtindo a minha vida de montão. Até tranquei a porta do meu coração. Balada, parceiro, a moda agora é gastar dinheiro. O uísque chandou com a mulherada. Isso aqui tá muito bom. Balada, parceiro. A moda agora é gastar dinheiro. O uísque chandou com a mulherada. Isso aqui tá muito bom. Mais uma vez, voltei de madrugada pra casa. Vai segurando essa onda aí. Eu tô solteiro, agora ninguém pode dizer nada. Eu tô na boa, curtindo a minha vida por aí. Eu decidi que vou me divertir. Você é maluqueiro, mesmo? Tirando onda, curtindo a minha vida de montão. Até tranquei a porta do meu coração. Balada, parceiro, a moda agora é gastar dinheiro. O uísque chandou com a mulherada. Isso aqui tá muito bom. Balada, parceiro, a moda agora é gastar dinheiro. O uísque chandou com a mulherada. Isso aqui tá muito bom. Balada, parceiro, a moda agora é gastar dinheiro. O uísque chandou com a mulherada. Isso aqui tá muito bom. Ô, Jorginho, tá bom, mas não tá muito não, hein, meu velho. Dá uma segurada. Não fica solteiro no tempo, não. Pode deixar, meu parceiro, me empolho. O uísque chandou com a mulherada. E curtir a vida, mas com moderação. Tamo junto, moleque. Tô de olho em você, mano. Tem aquela frase que não pode deixar de falar. Gostou, moleque. Mané pra qualquer um não, com moderação. Que bacana esse clipe aí, gente, dá risada. Jorginho Sorriso, muito bacana. Estará aqui, ó, no dia 26 de março agora. Sem ser esse próximo, a próxima quinta-feira, teremos aqui o grupo Nova Cara, que é aqui de Guarulhos. No dia 19 do 3, grupo Nova Cara, um grupo de Guarulhos, oriundo de Guarulhos. E no dia 26 do 3, teremos mais uma vez, a terceira vez, aqui em nosso solo sagrado, Rádio Moleque Sampa, no programa A Força do Samba. Bernadette, nossa querida Bernadette, a Tulipa Negra do Samba e Jorginho Sorriso. Olha só. A dupla maravilhosa, hein? Vai ser um grande programa, tenho certeza. Opa, como todos são, hein? Como está sendo hoje aqui, com o querido Noronha aqui, a Aviliantana, o nosso trabalho. E aí, vocês gostaram do clipe aí do Jorginho Sorriso? Gostaram aí, Pimpolho, Drico Mariano. Samba pegado, né? Samba pegado, Samba bom, Samba bom. E aí, o pessoal já está curtindo, já tinha assistido lá, o Alessandro, o Alessandro disse lá, este clipe foi show, ele já assistiu, ele já comentou com medo. Olha o Rio do Reco aí também, mais uma vez ali. Está nas plataformas digitais aí, o pessoal pode ver o trabalho do Jorginho Sorriso, que é show de bola, gente. Vocês vão se deliciar com o trabalho dele. Olha o Joel aí também, boa noite, Joel. Só músicos aí, a maioria. É, a maioria... Feras do nosso cancionário, né? Quinta-feira está se tornando aí um point, aí o programa Força do Samba. Pessoal, venham pra cá, pessoal, venham pra cá. A gente está com uma ideia também. Chegou, opa, vem cá também bater um papo. A gente, aqui é assim, né? Não tem... A gente, eu vim visitar, ele me colocou aqui pra estar conversando com vocês. Tá vendo? Aqui é assim, a gente está em casa. É isso daí mesmo, que ele falou uma verdade, porque nada acontece sem vocês, tá? Estando na live ou estando aqui fisicamente, que a rádio cresceu, e temos esse trabalho aí maravilhoso aí, que estamos fazendo em várias vertentes aí, vários gêneros musical. Muito bacana mesmo. A programação bem eclética, bem eclética mesmo. E assim, ó... Depois eu vou falar de ontem, que participei de um trabalho aí com um senhor. É só um... Fala agora, vai, deixa eu falar agora. Esse senhor aqui, ó, de nome José Nemório dos Santos, nascendo em 7 de setembro de 1934, com 85 anos, tem um apelido no mundo do samba como Bom Cabelo, tá? Bom Cabelo. Já ganhou samba de enredo. Tem que olhar na colinha, na colinha aqui, samba de enredo na... Nenê de Vila Matilde, Cabeções da Vila Prudente, Camisa Verde e Branco, Flor de Vila da Lila, e nada mais, nada menos, esses nomes que eu vou falar aqui, ó, gravaram músicas dele. Noite Ilustrada, gravou suas músicas. Nome das músicas, ó, Compreensão, Originais do Samba, gravou... Bom Cabelo... Não, é isso aí, o compositor diz, Bom Cabelo e Omegu Neto, junto com... Bom Cabelo e Omegu Neto, com o nome da música, O Amor Nascerá Depois. Jamelão também gravou a música, Primeira Via, as músicas, Primeira Via e Escada da Vida. Boleros, Guaranias, que faz parte da nossa cultura, gente. Gente, a nossa cultura é... Machixe. Riquíssima, entendeu? E essa galera aí, que ele tá falando aqui, esse senhor, ele... É dessa cultura de origem mesmo. Então, você vê os... Pelos ícones que gravaram, muita gente não sabe, mas, pra mim, o Noite Ilustrada é um dos grandes intérpretes da música popular brasileira. Eu sou muito fã do Noite Ilustrada. E ele era muito criterioso, então ele gravava, assim, compositores de alto nível, né? Como Wilson Batista, Paulo Vanzolini, olha aí, e também o Nemer aí, né? Ô, Noronha, eu tive o prazer de assistir um show do Noite Ilustrada, lá no Teatro Caetano de Campos, lá no centro de São Paulo. Muito bom. Foi a primeira vez. Estava lá numa sexta-feira. Sabe como é que é a sexta-feira no centro de São Paulo, né? Tem samba pra tudo quanto é lado. Aí, o colega Adriano, eu tenho dois convites aqui. Vamos lá comigo? Vamos lá. Vamos lá. E assistimos o show no Teatro Caetano de Campos, centro de São Paulo, do nosso querido Noite Ilustrada. Pra você ver como que ele era um grande ícone, o Mauro Diniz, que hoje é um dos grandes ícones do nosso samba, foi um dos produtores musicais dele, coordenou a banda dele em gravação de dois trabalhos dele, que era um álbum duplo de vinil. Eu perdi um desses discos, eu ainda tenho um comigo em casa. E o Mauro Diniz era o cavaco dele, entendeu? E produtor da banda. Então, pra você ver aí que o cara era pé quente mesmo, né? E eu tive o prazer de participar de um evento na Casa Transitória, lá em São Paulo, do lado da DPM. Era um projeto filantrópico. Eu tinha o grupo Essência da Cor, a gente, no início dos anos 90, lá caminhando. E aí a gente chega na coxia, quem que tá lá à noite ilustrado é o Gilberto da Jovem Guarda, né? E a gente fez aquela roda de samba na coxia lá. E eu tive o prazer de poder tocar e cantar com o meu ídolo, né? Porque o Noite Ilustrada, pra mim, é o meu ídolo, entendeu? E Noronha, ó, Bom Cabelo, tá? Nome José Nemódio dos Santos, hoje com 85 anos, que é conhecido como Bom Cabelo aí no mundo do samba. Ele também, ó, músicas que ele teve gravadas, com, ó, música, Pode Sorrir, quem gravou foi o Carlos Gonzaga, é, Cizinha Moura, Silêncio Deluar, Vou Esquecer, música Vou Esquecer, com Maurício Moura. Então, quer dizer, tem uma, é, uma gama aqui, de músicas aqui, que se eu for falar, não vou ficar aqui até, isso porque ele me passou essa lista, e falou, ó, tem muito mais que eu tenho que pegar nos meus arquivos, é muita coisa pra minha cabeça, tem que parar, ficar ali sossegadinho, tá, e assim, eu estou muito contente de estar fazendo parte desse trabalho, que é um documentário que se iniciou, eu nem sabia, fiquei sabendo ontem, tá, estou fazendo parte desse documentário, desse senhor aqui, um ícone do samba, aí, Bom Cabelo, e estaremos também conversando com o Almerzinho, que esse senhor era muito amicíssimo do Almer Guineto, o Almerzinho também vai fazer parte desse documentário, só tenho a agradecer a Deus aí de conhecer, conheci ontem, né? Então, eu tenho o Almerzinho como amigo no Facebook, eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda pessoalmente, já vi, já fui em show dele, mas a gente, muita gente, você não consegue chegar perto e tal, e a gente tem que respeitar o espaço do artista também, sem sufocá-lo, então a gente vai curtindo o trabalho da pessoa, a musicalidade dele, e esse senhor ele era completo, além do samba, ele fazia samba canção, Guarânia, Seresta, Bolero, então, Machixe, né? Machixe, então é um cara rico mesmo assim de cultura, isso é muito bacana. Ó, então agora, pessoal, vamos aqui dar uma boa noite aí, né? Oi? Cadê? Tem o Canadá, tem gente lá no Canadá olhando a gente, vamos descer aqui um pouquinho a... Olha o Joel Jones aí conosco, Nete Alves, Nete Alves, uma fã aí do programa Força do Samba, boa noite, Tico Mariano e pra geral, Dulce Serafim continua, Gal Souza, Jânio Cândido de Oliveira, grande compositor aí, grande amigo, ó o Tiago JC aí que acabou de sair daqui, ele abre a live dele assim, salve o que salve o que salve o que salve o titio, valeu, o Tiago JC. Esse... Quem que é, produção, quem que está lá no Canadá lá? A Gal Souza ali, ó, logo abaixo da Dulce. Gal Souza, boa noite, Drico, boa noite, direto do Canadá. Ah, eu não sabia, ela falou hoje, porque ela está sempre curtindo o nosso trabalho aqui na rádio, pelo menos eu, né? Aqui na rádio Black Sampa e também ela estava ontem na live que nós estávamos fazendo lá na Cavaco de Prata. Olha só, bacana, Gal, muito obrigado. Ela acompanha mesmo. Divulgue aí nosso trabalho aí que crescemos muito por causa de vocês. Ó, produção, quais foram os prêmios que nós ganhamos aí, prêmios internacionais aí? Prêmio Ibero-Americano Nevado de Ouro. É, olha só como... Prêmio internacional da Black Sampa, hein? Então, isso daí, vocês que fizeram isso, pessoal, nós aqui, estamos aqui, só somos, passamos para vocês, conversamos, convidamos as pessoas, mas, para chegar a receber esse prêmio aí, são vocês que estão aí, que compartilharam, que vieram aqui na rádio, tá? Acompanha o trabalho, os links, as lives, né? Então, isso é muito bacana. Eu fico feliz que através da Noronha Produções, a gente vai rompendo fronteiras, né? A internet tem esse lado bom, né? Então, eu fico feliz pela rádio Black Sampa, o programa Força do Samba, aí, ó, América do Norte, eu tenho vários amigos nos Estados Unidos que acompanham a Noronha Produções, é algum dos trabalhos que eu fiz aqui dentro desse estúdio, o pessoal acompanhou lá, Portugal, Eslováquia, Japão, né? O pessoal tem acompanhado, então, isso é muito legal, cara. E o Noronha, no dia da inauguração aqui da nossa nova sede, nós fizemos daqui um bate-papo, eu e o Noronha, não foi isso? Foi, foi, exatamente. final do ano, na festa de final de ano, eu vim participar da banda, para acompanhar aqui os ícones que foram convidados. No aniversário, na última do ano, no programa Força do Samba, no aniversário do programa Força do Samba, e o nosso terreiro está aumentando o espaço, porque atendemos muita gente, vamos mudar de endereço, mas na mesma quadra da rua que estamos hoje, e é domingo isso, então, a minha presença lá é muito importante, mas eu sei que também aqui, vocês são importantes para mim, então, eu vou fazer um esforço, devo vir aqui depois das 17 ou 18 horas, para prestigiar vocês, está bom? Muito obrigado, Noronha, muito obrigado mesmo. Ó, a Gal, que está lá no Canadá, está dizendo, estou passando férias, sou amiga da Renata, outra grande radialista aí, que eu a conheci, ela é de Diadema, e está convidada a vir aqui, e ela me convidou também, para ir lá em Diadema, olha que legal, aí tem o Robson Flota também, que vai vir aqui, me convidou para ir lá na TV Zetiene, o Rádio TV Zetiene. Eu endivido com ele, estou devendo lá para o meu amigo ir lá também. Ó, Rádio Black Samba, Noronha Produções, Frota da Zetiene, Renata, eu tenho que lembrar a rádio agora, desculpe, Gal, se você lembrar o nome aí, Gal Souza, o nome da rádio da Renata, por favor, e o nome do programa dela. Revista Cavalco de Prata, Zetiene, Rádio TV Zetiene, quem mais? Então assim, o pessoal da Samba FM, o pessoal que eu conheci lá, lá em São Paulo, no festival, o pessoal muito bacana, que recebeu o Dário Neto lá no litoral, muito bacana o pessoal, um grande abraço, o pessoal da Capixaba Web, que acompanha o meu trabalho da Noronha Produções aí, acompanha o trabalho de vocês através de mim, agora o pessoal já está tudo interagindo aí, então assim, é bastante gente, né, meu? É, Mavabar, grande abraço aí, a galera do Mavabar, que recebe a gente, sempre muito bacana lá, né? Vai ter um novo canto, pra seu Zé lá, né, meu? Deixa eu ver aí, Miki 87. É, grande Renata, ó, é assim, eu ia falar aqui da Transcontinental também, César, Transcontinental, participei, tive o prazer aí de participar do primeiro evento, festival de voz e violão feminino, tá? Dez mulheres cantando, a Esther Brito, que já esteve aqui conosco, tá? Esteve lá participando, e a Eliana Suave também, que já esteve na Rádio Black Sampa, participou, ambas aqui da cidade de Guarulhos, é, um monte, um monte de mulheres com vozes maravilhosas, tá? Então, eu fui um dos jurados, lá no Bar Mavá, da revista Cavaco de Prata, o primeiro evento de voz e violão feminino, onde a Renata também, da Miki 87, programa Sambi Swing, ela foi jurada, e, nesse dia também, tivemos lá, viu, produção, o Vitor Brasil, foi jurado também conosco lá, onde eu tive o, na última edição, eu fui um dos apresentadores, ao lado do, Robson Frota, da TV Z Channel, e Samira Coca, uma das maiores promoters, promoters, do Brasil. e estava lá, o Vitor Brasil, diretor comercial, da Transcontinental FM, 104,7, e nos convidou pra, irmos lá no, na bus, lá no Palmarote, certo? Conhece a Rádio Black Sampa, e fizemos bonito lá pra eles, viu, fizemos bonito lá. É, a galera da Transcontinental, sempre receptiva, né, cara? Quando eu fazia a noite, tocava com o grupo, tive contatos com o Jota Santos, com o Tombinho, né, que faz a chupela lá, que todo mundo conhece, a personagem e tal, e o pessoal sempre muito receptivo, e abraça a gente mesmo, de verdade, estão dando espaço pra nós, os valores, isso é importante, entendeu? Porque é difícil ter espaço, né, ainda mais numa rádio, com, com tanta abrangência, que é Transcontinental, né? Nós estamos aqui, fazendo o nosso trabalho, estamos engatinhando, e aprendemos com os nossos colegas, que já são sólidos aí no mercado. Ó, e assim, como nós somos, é, parceiros mesmo aqui na rádio, nós compartilhamos um, o trabalho do outro. Então, eu quero falar de outro evento, grandioso que aconteceu aí, que foi o Carna Rock, aqui na cidade de Guarulhos, aonde um grande apresentador, aqui da nossa casa, Danilo Cavallo, o bicho é bruto, hein? Olha o nome dele, brincadeira. Danilo Cavallo, apresentou, o Carna Rock, aqui em Guarulhos, e duas grandes rádios, estavam lá, cobrindo o evento. Rádio Black Sampa, e Mix FM, como? Kiss FM. Rádio do Rock, né? Rádio Black Sampa, Mix FM ali, juntinho, na igualdade. Isso é bacana, a gente se somar, né, cara? Sim, somos amigos aqui, não tem essas, então, é por isso que nós crescemos, crescemos por causa disso aí, desse trabalho. Bom, agora, nós temos aqui, vamos aí de, Valdir de Azevedo, pedacinho do céu, mais um chorinho pra vocês, nós vamos escutar mais dois chorinhos, e depois mais um clipe, indo na sequência, teremos um clipe aí da Márcia Ébano. Márcia Ébano, a grande amiga, a parceiraça aí do nosso Ricardo Reis, né, e conheci ela justamente num evento, do Samba e Companhia Comunidade, que eu sou diretor até hoje, lá no bairro, na Vila Isabel, num encontro de mulheres, lá com o Quintal Dati e tal, conheci ela lá a primeira vez. Daqui a pouco iremos falar um pouquinho deles aí, Ricardo Reis, Márcia Ébano, e agora teremos então, o clipe, o... Valdir de Azevedo, pedacinho do céu, né? Valdir de Azevedo, é essa mesmo, né, pedacinho do céu, tá aí, isso aí. Vamos embora então? Valdir de Azevedo. Márcia Ébano, Legenda Adriana Zanotto 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 Em primeiro lugar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto